MÚSICA 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 Pra mim é o de babarim Pra onde? Prolumo da minha terra Por favor, faça a parada Pra em casa, pra em casa, sem real A memória, uma velhinha Só é o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu É pra mim, é pra mim É pra mim, é pra mim É pra mim